Jornal Vozativa.com. Dever de informar. A rua Professor Salatial Torres, no bairro Cabeças, em Ouro Preto, é apenas uma das vias da cidade que necessita de reparos urgentes na pavimentação. O calçamento está se soltando, como acontece em várias partes da cidade e distritos. Nós conversamos no final da tarde de terça-feira, 28 de julho, com o secretário municipal de obras, Júlio César Ribeiro, que garantiu a manutenção da Salatial Torres para amanhã, dia 29 de julho, quarta-feira. Sim, a questão da Salatial Torres não é nenhuma coincidência. A Salatial Torres está na demanda de iniciar a manutenção dela na data de amanhã, dia 29, quarta-feira. A Salatial Torres amanhã é um pessoal efetivo, que são os calceteiros e os ajudantes, iniciarão os trabalhos de manutenção da Salatial Torres amanhã. Nós pedimos ao secretário para explicar também como está a situação da manutenção do calçamento em todo o município. Ele afirma que o processo para a empresa iniciar os trabalhos deve ser finalizado em breve. A questão de calçamento em ouro preto é uma questão que a gente vai tratar pelo resto da vida dentro de ouro preto e que essa manutenção tem que existir no período anual. Ela não pode ser por etapas, ela tem que ser constante. Então, é uma manutenção que é fixa, que praticamente ouro preto é calçamento, devido ao perfil de ouro preto. Então, essa preocupação é muito grande nossa hoje, que a gente sabe que a situação do município em relação à arrecadação caiu muito, mas não é uma justificativa para que a gente não possa estar atendendo a demanda de calçamento dentro de ouro preto. Em questão de tapa-buraco, nós conseguimos atingir um objetivo, que foi fazer o calçamento, o tapa-buraco de asfalto em algumas ruas de ouro preto, onde estavam os maiores problemas. Nós deixamos de atender alguma coisa em Cachoeira do Campo, Antônio Pereira e Amarantina, que é onde nós já estamos trabalhando para que a gente adeque o recurso para que a gente possa estar concluindo esse tapa-buraco de asfalto. Já a manutenção do calçamento de ouro preto, nós temos hoje, no corpo técnico da prefeitura, dentro da Secretaria de Obra, nós temos dois calceteiros profissionais que são concursados, são efetivos do município, que dão essa manutenção. Mas vendo o número, a área de calçamento que nós temos hoje, com a área que nós temos para poder atender, dois calceteiros não vão conseguir atender essa demanda. Então, nós já viemos através de um contrato que nós tínhamos, que é a questão de manutenção, nós podemos aderir a esse contrato, e nós já estamos no momento de conclusão da contratação da empresa para poder fazer essa manutenção, que vai fornecer praticamente uma em hora, e a manutenção de calçamento toda da sede de ouro preto e dos distritos serão contemplados. Eu acredito que até semana que vem a gente já tem mais pessoas, mais profissionais na área de calçamento, para que possa estar atendendo a demanda da população. O contrato hoje já se encontra assinado, nós já encontramos empenhado também o valor desse contrato, agora nós estamos na fase de mobilização da empresa. Eu tenho cobrado a empresa para que ela já assuma essa manutenção, para a gente ver o desgaste que está o calçamento dentro de ouro preto. Então, o quanto breve antes, eu acho que até essa semana, mais tarde da segunda-feira da semana que vem, nós estamos com a empresa e com os funcionários dela mobilizados no centro histórico, nos distritos, em todas as ruas que hoje necessitam do caldo da manutenção de calçamento. Jornalvozativa.com. Dever de informar.